No vídeo de hoje vou revelar como funciona meu gelzinho aqui no MobPad Meu parceiro, você tá com dúvida ainda? Então presta atenção, ó É rajadinha e bala, se liga nesse gel, ó Aí tira, ó, o gelzinho de ladinho, a pula de ladinho, mano, bem fácil, ó Não pica emuleixo, não tem segredo, cara Vou mostrar aqui agora, deixa eu até abrir meu hood aqui, né, mano? Até abrir meu hood aqui, presta atenção, não tem nada demais Pros entendido, eu não uso verde cana, tá? Bora pro vídeo, papai, daquele jeito Salve, rapaziada Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro E aí, como vocês estão? Tudo tranquilão mesmo? Vocês estão bem mesmo? Fala pra mim, fala pro Frafra, comenta aí, Frafra, tá tudo 100%, mano E rapaziada, que bom, fico feliz demais em trazer mais uma vez esse videozinho que vocês estão me pedindo faz tempo Frafra, ensina aí como que coloca o seu gelzinho no MobiPad É um gelzinho diferenciado, não é o melhor que existe, tá? É, lógico que não, óbvio que não É, mas é um gelzinho simples, porém muito, muito bom, rapaziada Mano, não vai ter problema nenhum na hora da trocação, cara Então, você, mitão aí, deixa eu dizer lá alguma parada Deixa o like nesse vídeo Vem cá, na moral, na moral, deixa o likezinho pro Frafra, eu preciso muito desse like, ajuda muito É, vamos bater uma meta, vamos bater uma meta Se esse vídeo bater mil likes logo, no primeiro dia, mil likes, mano Eu já vou soltar outra aí, revelando uma parada da hora Então, mano, pipoca esse like aí, na moral Se bater mil, mil, mil likes agora eu já vou soltar outro vídeo, mano Daquele jeitão Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, tá? Vamos juntos, é nóis Ó, rapaziada É, tô mostrando uma trocaçãozinha aqui Só pra vocês ver mais ou menos como funciona o gel Na realidade, tá meio lagado aqui a minha internet, tá? Eu tô com um problema grande Até voltei a fazer as lives aí, vocês sabem, né? Eu voltei com as lives no meu canal secundário Tá até fixado aí o link na descrição É, desse vídeo, se quiser ir lá conhecer Voltei com as lives, mas a minha internet tá me trolando muito Eu tô tendo que... vou ter que mudar de horário Vou ter que fazer live duas horas da tarde, por aí Porque é hora que a internet tá bem mais estável E dá pra jogar tranquilo, entendeu? Porque a mente tá muito embaçada, rapaziada Porque no final de novembro eu vou me mudar, né? Então, vou ter uma internet melhor, tá? Mas no momento vou ter que ficar com essa minha internet aqui Que é um... depressiva Mas, rapaziada, o intuito do vídeo aqui não é mostrar trocação, tá? Nem adianta, x1, tô tirando x1, só tô mostrando a questão do gel É, até o meu amigo tá me ajudando aqui É, só pra me mostrar pra mais ou menos como que funciona o gelzinho pra vocês, tá? Vou mostrar detalhado, vou ensinar, então O intuito desse vídeo é ensinar Então, já que você quer aprender Ajuda o Fra Fra Deixando o likezão pra o vídeo ser notificado pra mais gente Fico muito feliz quando vocês fazem isso, gente Não esquece do Fra Fra de deixar o like Então, vou mostrar detalhadinho aqui Se liga na bizu aqui, ó Mano, você tem que entender uma coisa Eu uso o gel na direita pra trocar a granada Tá vendo? Jogar a granada Pegar o gel mais rápido Porque se você usar o botão, você vai ter que ficar trocando, né? Você quer colocar a fogueira ali rapidão Já coloca a fogueira, entendeu? Você não precisa ficar clicando no botão Pressionando Aqui é bem simples, ó Agacho no analógico, tá vendo? E atiro no M LB Ativo o gel Atrás, coloco no M Eu agacho no analógico Ali tem um botãozinho no analógico Você pressiona Ele vai agachar E já era, filho Aí você vai conseguir colocar o gel tranquilo Tô botando o gel espalhado aqui Só pra mostrar Que não buga, tá ligado? Pode ver que eu tô colocando o gel na doida aqui, ó Tá vendo? Na doida Pra vocês verem que não buga Não puxa o analógico O analógico nem mexe, rapaziada Não buga nada, ó Vou mostrar pra vocês aqui A config direitinho Aqui vocês podem ver, ó LB Estante Tá? Que... Pra não bugar Aqui no agachar eu uso normal, né? E o tiro é importante deixar em estante também, tá? O botão de tiro na esquerda ele tá ali Aquele que eu mostrei lá Você pode ver que é o botão de atirar na esquerda Ele tá na direita em cima do gel Pra ir Pra espalhar gel é muito bom, mano Porque, tipo Você gira a tela, filho Aperta atrás, tá ligado? Mano, quando você fazer isso Quando você for usar o mobpad aí For fazer essa parada De espalhar o gel desse jeito aí Mano, você vai ver E outra coisa Muita gente fala Ah, tem como montar os negocinhos aí Tretinho aí Não sei o que, não sei o que Cara, até tem Mas você nunca vai colocar um gel tão bom Quanto fazendo na mão Porque na mão tem o clique O clique não deixa bugar nada Fica tudo muito liso Você entendeu? Ó, a trocação, ó Já botei o gelo aqui, ó Pode ver o cara vem aqui, ó Ah, tá, bota o gelzinho Ó o gelzinho Mano, o gelzinho pulando, rapaziada Igual emuleixo, tá ligado? Isso aí, mano É massa demais, cara Dá pra você ficar muito bom Jogando com essa parada aqui Quer ver? Eu já vou até abrir A parada pra mostrar pra vocês, ó Que sim, ó Não tem nada Não tem verde em cana aqui, tá? Não tem Não tem Não uso Não precisa usar, cara Vai por mim que é bem melhor, mano Se alguém falar Ah, funciona bem Eu comprei só pra usar isso É muito bom Boa sorte Boa sorte, meu amigo Mas se você quer aprender a jogar de verdade Eu tô aqui pra te ensinar Pra te ajudar Você entendeu até? Então até comprei os novos gatilhos da Flyd, né? Porque a Flyd podia até pelo menos mandar alguma coisa pra mim Poder postar pra vocês Mas nem vocês fazem, tá ligado? Por isso que eu não Quem quiser eu não compro a merda deles, não Não precisa comprar, não Eu compro de outras marcas aí Tem um aplicativo chamado Joy U, mano Que parece que funciona muito bem Eu até vou comprar um gamepad de outra marca aí Um mobpad Pra poder trazer no canal Pra ver se funciona bacana, mano Porque é bem mais barato, né? Porque a Flyd O dólar sobe e fica muito caro Eu acho horrível o preço deles Por mais que eles tenham um aplicativo muito bom Mas é muito ruim o preço Eu não gosto do preço deles Mas, rapaziada O intuito aqui é mostrar a questão do gelzinho nice, tá? E, tipo, não vai ter problema nenhum, mano Do de cabeça nenhuma, mano O gel aqui é muito fácil, tá? A trocação Se bem que aqui é uma trocação de zoeira, né? Só pra mostrar, colocando gel, tá? Essas coisas Mas É muito bom, mano Ah, pra colocar aquele gel Por exemplo, você tá trocando com seu amigo Você quer colocar aquele gel fugindo, né? Ah, vou fugir do cara, tá aqui, ó Tá ligado? Coloca com facilidade, mano Porque você tem todo o controle do bagulho, mano Entendeu? Aí o cara pergunta Mas pra falar Por que você não deixa o gel na esquerda ali? Porque buga com o analógico Também E eu pulo na esquerda, né? Eu pulo no Mop Pad, mano Então Pra pegar o gel e pular Na esquerda Fazer os dois ao mesmo tempo Eu vou perder tempo, entendeu? Por isso que o meu gel é na direita, ó Então é só bala Bala Já pula de lado, ó Bala e gel, mano Aqui, meu carinha aqui Ah, bota a cara aí Tá me esperando, né? Tá me esperando mostrar o tutorial, rapaziada Eu falei, vai, vai Bora trocar Me atirou, ó Deixa o cara batirar, rapaziada Deixa o cara batirar Eu espero ter ajudado vocês, mano Porque muita gente, velho Comenta pra... Mas você disse que esses dias aí Eu tava testando É, o gel de outra forma, né? Colocando na mão, tal Diferenciando aí Porque eu tava com umas duas linhas de cabeça aí É... No botão de troca de arma, tal Essas paradinhas Mas eu consegui ajeitar E... Agora eu tô usando o gel Como eu sempre usei Mano, tá doido? Eu perco trocação Não erro nunca, mano Tá ligado? E outra coisa Aquele negócio, ah Mobile falido Errando rude Errando gel Não sai Aqui não tem isso não, rapaziada Aqui não tem isso não É no botão, mano Bagulho sai Que sai bonitinho Enfim, não escorrega nada Entendeu? Por isso que muita gente fala Mano, mas o cara Não é mobile falido, cara Mas não, aqui não, rapaziada Aqui o bagulho já sai, ó Lisinho Dá pra jogar de boa, mano Tá ligado? Deixa eu até colocar uma trocaçãozinha aqui Num modozinho Pra treinar É muito bom Tá? É... O mata-mata Mano, pra treinar gel Você compra quatro gel Pega uma arminha Vai pra trocação, velho Ah, o cara Ah, não sei o que Mano, é muito bom pra treinar, velho Muito bom Melhor que treinamento Porque o treinamento é mais difícil De achar gel Então aqui, ó Morreu gel Pega gel Então você vai aqui, ó Troca um cara ali Um cara ali, outro Tirou Já tem outro atirando na frente, ó Então você treina como se tivesse uma trocação, mano O gel Gel pro todo lado, ó O cara vem à casa Você vai dar aquela ruxada ali no cara Já deu aquela Faziazinha Já botou aquele gel maroto Então, fi Tá ligado? O negócio é treinar Pra chegar na rankzinha Nos campzinhos E Pagaçar Oito Oprimir de verdade, mano Um gelzinho marotinho Numa trocação O CC Capudinho Tem um gel bom Uma movimentação bacana, rapaziada Não tem pra onde correr, não, fi É só ir pro abraço Treinar Se dedicar Pra se tornar um ProPlay Brabíssimo Brabíssimo mesmo, mano Tá ligado? Da mesma forma que tem emulador O emulador tem espaço aí No competitivo Até porque os emuladores São os players que mais se destacam hoje em dia No Free Fire Vocês sabem disso Não tem como negar Mas, mano O mobile tem espaço, mano E a gente mobile o turbinado Tá ligado? Dá pra dar uma melhoradinha Então, rapaziada Eu queria pedir de coração Você que ficou até o final do vídeo Deixa o likezão Mil likes aí Eu vou soltar outro vídeo na íntegra Revelando as paradas da hora Então, muito obrigado pelo carinho Deus abençoe a vida de cada um de vocês Obrigado por você estar ajudando o Fra Fra E você sabe que não é fácil, mano O YouTube tá trolando muito Mas, graças a vocês aí Que estão deixando o like Tá me ajudando demais Então, não esqueça, viu? Deus abençoe a sua vida Tamo junto Tchau 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 Tchau